Nesta época, é uma época muito especial para todos nós, para quem cá vive, mas acima de tudo é uma época para apoiar o nosso comércio nacional. E com esta campanha vamos promover cada vez mais o consumo em obrigadia à velha. Mais valia para os clientes é que compram, vou-lhe dar um exemplo, compram um cheque que vale 50 euros, vão comprar por 40 e poucos euros. E, portanto, tem um desconto logo à partida e tem esse benefício desse desconto logo à partida na aquisição deste cheque. Este cheque depois é gasto por 50 euros e pode ser acumulado com outros descontos ou com outras campanhas que o estabelecimento comercial proponha ou esteja ativo. E, portanto, tem logo um desconto, a vantagem para o cliente é um desconto imediato na aquisição do cheque que depois é gasto, digamos, no estabelecimento comercial. Para o comerciante é fazer com que uma parte, estamos a falar quase de 100 mil euros de cheques que vão ser distribuídos e que vão ser vendidos à população e que esses quase 100 mil euros têm um efeito multiplicador no comércio local, em várias centenas de milhares de euros. E, claro, nesta época para os comerciantes é uma mais-valia muito grande. O próprio cheque pode ser uma prenda. Aliás, muitas empresas estão a comprar estes cheques e estão a dar comprendas de Natal aos seus colaboradores. Podem ser residentes ou não em obregueria. Tem é de ser gastos. Esse dinheiro tem é de ser entrar na caixa de um estabelecimento comercial de obregueria. Por isso fica aqui o aviso. As pessoas, as empresas que queiram oferecer e utilizar até este cheque, compreendam. Podem ir ou à sede da Prava, aqui em obregueria, fica na incubadora de empresas aqui em obregueria, ou podem deslocar-se e ir a qualquer junta de freguesia onde têm estes cheques também à sua disposição e depois pôr na prendinha, digamos, dar uma prendinha ou pôr no sapatinho de cada um das pessoas a quem eu quiser oferecer este vale de compras. É válida desde 2 de dezembro até 6 de janeiro e temos aqui mais de um mês para poder usufruir dos benefícios desta campanha. Esta campanha não é só um incentivo para o consumidor do conselho de obregueria, mas pode também ser um incentivo para um consumidor de fora e, portanto, por esta via, atrairmos clientes de fora para visitar e adquirir as suas prendas e os seus produtos nas lojas de obregueria à velha. É uma forma de nós estarmos ao lado do comércio tradicional e, acima de tudo, potenciar todo o comércio que vive e que está em obregueria à velha.